A sede da ABB de Alfenas está passando por uma revitalização. Vários setores do clube já receberam melhorias que visam atrair o maior número de sócios. A intenção nossa é justamente alavancar o clube e atrás do playground a gente pretende crescer mais e mais. A gente está aqui com o Bar, que a gente já fez uma reestruturação dele, legal justamente para atender esses novos sócios e a tendência é só crescer. Segundo o responsável pelo projeto de revitalização e instalação do parque aquático, as obras estão em ritmo acelerado para que o início do verão a estrutura aquática já esteja pronta para o uso. Como é um clube que já está há muito tempo só com as coisas que existem, piscina, mas tem bastante coisa, quiosque, churrasqueira, sauna masculina, feminina, campo de futebol, acrescentar um mega parque aquático com toboágua, mega rampa, pelicano, baleia, sombreiro, tudo o que um parque aquático tem, né? Cascata e outras coisas para a inauguração, acredito que nos próximos 90 dias já esteja pronto para alcançarmos o verão ainda. O presidente da AABB destaca que o clube terá a melhor estrutura aquática da cidade e região. Desta forma, trará maior benefício aos associados. A gente precisava fazer alguma coisa que chamasse a atenção e o playground aquático que a gente está fazendo vai ser um negócio aí diferenciado aqui em Alfenas, né? Que nenhum clube tem. Então vai ser uma estrutura grande, né? Que vai oferecer um espaço legal para a gente atender bastante associados. Pedro destaca que o objetivo é trazer um lazer de qualidade com uma estrutura que vai privilegiar os associados e que as pessoas podem estar indo à AABB para conhecer o projeto e ver o andamento das obras. Aqui nos finais de semana as pessoas todas estão convidadas a vir a conhecer o clube, a proposta, o projeto do que vai ser construído.